E aí, galeras e galeros! Hoje é mais um vídeo, mano, pra ver se eu consigo engordar um pouquinho pra tirar essa barriguinha aqui de sarada e criar uma barriguinha mais gordinha, né? Porque eu tô precisando. É a verdade, não minto. E comer várias comidas, só que não qualquer tipo de comida, mas comida amarela. Amarela é uma cor muito querida nesse canal, mano, então por isso que eu decidi colocar essa cor hoje como a principal das principais. E eu peguei, juntei tudo isso e ainda coloquei em 24 horas. Cara, eu tenho que ficar 24 horas comendo apenas comida amarela e minhas detenções todas, café da manhã, café da tarde, café do almoço, tudo vai ter que ser comida amarela. Pode ser comida amarela, pode ser suco amarelo, pode ser... amarelo. Berigera amarela. Então beleza, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho porque vai vir muito vídeo top por aí. Me segue no Instagram também porque eu posto várias coisas legais lá, mano. Se você gosta de assistir meus vídeos aqui no YouTube, você também vai me amar assim no Instagram porque minha família é a família mais louca desse YouTube. E eu o dia inteiro postando coisa engraçada, coisa idiota, coisa que vocês já sabem como que funciona a minha vida. Então depois de você ter feito tudo isso já, agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei amarelo. Aqui estão as coisas que eu comprei, gente. Ó, eu comprei esse bolinho de abacaxi porque é amarelo, isso aqui também de abacaxi, o que que é isso, é o cascão de maracujá. Suco, milho, pirulito, não faço a mínima ideia de que sabor seja isso, sabor de boca. Batatinha e mais suco ainda. Também tem miojo que eu não mostrei pra vocês, mas tá lá guardado. Então beleza, mano, como tá todo mundo aqui em casa, vou deixar eles escolher minha primeira refeição pra mim começar esse dia comendo comida amarela e vai até amanhã. Ah, eu peguei aqui já porque foi o que eu escolhi, mas não vai ser o que eu escolhi. Milho? Não, deixa eu ir pra milho. Levanta a mão, gente, e escolhe milho. Não, mas será que milho come assim mesmo? Só abrir a latinha aqui e comer milho? É. Qual que é a latinha fechada? É, comer latinha. Ó, logo, vamos escolher o milho, mano, a coisa mais, mais estranhinha escolheu. O que é que dá uma coisinha pra abrir o milho? Não, abrir a lata pro milho. Milho já tá perto. Gente, tá vendo como eu sou um pessoal pra casa, eu sei abrir uma lata de milho. Não, é assim não, né? Então eu espero que você ganha uma galinha. Por que? Eu vou pegar de comer milho. Meu Deus, que coisa ruim de abrir! Não, eu vou pegar mais uma galinha. Credo! Tem que beber sabinho também do milho? Não, porque daí é milho líquido. Milho líquido? Como assim? Não faz sentido isso. Vamo, parça, a latinha aqui foi feita pelo Superman. Não abre, hein? Quem não tá curando essa bui? Vamo, filho, é difícil. Só pra ele pegar uma galinha. Boa! Mamãe de atenção. Beleza! 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 Tá, agora vamos lá comer. Credo não é um salzinho aqui não, hein? Eu tava com sal. Eu acabei com sal. Uhuh! Mentira, gente. Não é tão ruim assim não, viu? Nunca vi na verdade. Ai, só os dentes na mulher. Isso daqui é bom, gente. Mas é estranho. É... Sei lá, é estranho. Não é bom. Pra ficar um pouco melhor isso daqui, eu acho que tem que colocar um pouco de sal. Ah, não. Mas sal não é amarelo. Então, e agora? Não pode colocar sal, então? Não. Eu tenho que comer o pote inteiro de milho. Esse milho é bom, só que ó, tinha que ter um pouco mais de sal. Ele é meio aguado, meio sei lá o que, estranho. Eu tô tão inspirado pra esse vídeo, que até meu short de banana, ó. Meu short também é amarelo, eu poderia pegar e arrancar uma bananinha daqui e comer. Ele escolheu o milho, mas agora eu vou escolher isso daqui. Eu quero comer isso daqui. Talvez isso daqui é bom. Não, eu não escolhi. Eu não desfrontei nada. Eu não escolhi. Nossa! Nossa! É muito bom o cheiro disso, cheira. Cheira bananinha. Não é cheiroso? É de abacaxi. E é de abacaxi. Você tá falando sério? Gente, isso daqui é branco. Eu tive uma ideia pra poder deixar amarelo. Isso daqui é suco de abacaxi, no bolinho de abacaxi. Mas deve ser muito bom isso também. Ah! É branco também. Não jantou nada. Mas é que se você colocar na sua boca vai molhar e vai ficar amarelo. Mas não posso colocar na minha boca, porque é branco. Eu não posso ingerir nada que seja branco. Dá pra água. Pelo meio do meu dedo aqui ficou muito bom essa bocinha que tá tudo suco. Joguei um pouquinho de água aqui e ficou amarelado. O daqui é amarelo? Nossa! É muito azedo! Nossa! É muito azedo! É muito bom. Tietchan, pelo amor de Deus, dá um pouco. Não, mesmo que tem comida amarela eu não vou fazer não. Mas pode dividir, Moutinho. Não. Eu sou ruim, não vou dividir. Mentira, gente. Sou bonzinho, mas é porque eu não posso dividir. Porque se eu dividir, eu não vou ter comida pra comer por 24 horas. Aí eu posso comer. Ainda mais pedir com morena. Então beleza, mano. Essa refeição já está concluída já. Já estou de barriga cheia. Meu plano de comer comida amarela e engordar um pouquinho está dando tudo certo. Então eu vou não sentir fome de novo, gente. Eu começo a gravar pra vocês. Aí eu volto comendo mais comida amarela pra vocês. Uhul! Voltamos na nossa empreitada de 24 horas comendo comida amarela. Eu fiz um miojinho aqui muito bom na razão. Porque, mano, eu acho que miojo é uma das únicas coisas que eu sei fazer na minha vida, certo? Coloquei na geladeira porque eu odeio comer miojo quente. Eu acho que ele ficou meio, meio coisadinho, hein? Eu fiquei em dúvida porque eu não sei se miojo é amarelo. Ele está parecendo meio branco. Só que ele é um branco e puxado para o amarelado. Então é um amarelo. Você pode comer esse aqui também, ó. O quê? Credo! Uhul! 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 Suca amarelo de maracujá que é muito bom. Fica meio sequinho assim, ó. E eu gosto muito do miojo assim. Você prefere miojo como, gente? Deixa um comentário aí qual tipo de miojo você prefere. Com muito caldo ou com muito sem caldo? Então, beleza, gente. Agora, enquanto eu almoço aqui, meu almoço amarelado. Ainda tenho tempo para acabar as 24 horas, mas não vou desistir porque está sendo muito bom comer coisa amarela. Sabia que existia tanta variedade assim de coisa amarela, gente? Gente, vou acabar de comer aqui. Na próxima refeição, na próxima coisa que eu tenho que comer coisa amarela, eu volto para vocês aqui. Até daqui a pouco! Voltamos, mano. Já está quase escurecendo. Está de tardezinha já. E me deu um pouco de fome. Então, minha mãe foi lá e preparou um ovo para mim, um omelete. Ela ia fazer ovo frito normal. Só que eu não podia fazer ovo frito normal, porque ovo frito normal, ele tem coisa branca. Esse aqui não pode ser branco, tem que ser amarelo. Esse aqui é amarelo, mas esse aqui parece um pouco branco. Só que como minha cabeça funciona de um jeito espetacular, eu pensei em uma coisa para deixar mais amarelo isso daqui ainda. Mostarda! A gente está fazendo um pouco de imagem, não deu muito certo. Mas é mostarda. Então, vamos colocar mostarda aqui agora e vai ficar mais amarelo ainda, parecendo... O que é tão amarelo? Olha o ponto, gente. Parece uma mostarda. Deixa qual amarelo que é. A própria cor amarela. Quem? A própria cor amarela. A própria cor amarela. Mais do que a própria cor amarela. Nossa, aqui é muito bom, mano. Eu amo ovo! Muito! Chato! Tá valido. Tá valido. O miojo que eu mei hoje à tarde já me encheu para o resto do dia, gente. Isso aqui é mesmo só para forrar o estômago, para mim não passar mais fome. Vai forrar o estômago, gente. Tem que tomar o arrelo. O leão é o vantinha e a morena é a hiena. Sempre quando o leão termina de comer a caça, sei lá, que ele comeu, a hiena vai lá e come o osso. Como a morena. É. O gênio tem que comer comida amarela por uns 24 horas e tem que comer esse negócio aqui. Isso é comida para você, sua babaca. É coisa amarela, não é? Não, é comida amarela. A partir do... Ou assim, coisa amarela, eu poderia comer esse short que é amarelo. Eu poderia comer esse coisa aqui que é amarelo. Só que eu não sou otário. Eu não vou comer isso porque é amarelo, mas não é comestível. A partir do momento que eu sei comer uma coisa amarela que não é comestível, vai virar comestível. Porque eu vou sei comer uma coisa amarela que não é comestível. É. Gente, eu tô amando esse desafio aqui porque eu não imaginei que teria tantas coisas amarelas gostosas assim. O ovo. Riojo. Menos o milho. O milho não foi muito bom não, mano. O milho. O bolo com o suquinho de suco. O suquinho tá pra comer? Mas é em pózinho. Não é o suco. Mas você falou suquinho de suco? É. Eu sei então porque é o suquinho... Não, mas o sabor do suco não é suco. O sabor do suco é abacaxi. A partir do momento que eu falar que o suquinho é o suco, o sabor dele é suco, eu falo do jeito que eu quero. Eu vou ter escolhas erradas. É porque ele faz as próprias escolhas dele. Você não compra um miojo de banana? Que não existe. Normalmente se você fizer vai existir. É. Como faz o miojo de banana? Faz o miojo e coca uma banana. Então beleza, gente. Até a próxima refeição. Pra mim encher meu gosto com coisas amarelas. Será que solta algum tipo de corante pra deixar meu estômago amarelo por dentro? Será que se você arrumei corante amarelo vai sair seu cocô amarelo depois? Teremos essa resposta no final desse vídeo. Porque depois que eu for no banheiro eu vou saber. O miojo passou cocô? Não, né? Só burro. Ai, por que eu for no banheiro? Porque eu vou cagar, vou olhar meu cocôzinho bonitinho porque eu quero um bom bom bom. E vou saber se isso é amarelo. Então beleza, mano. Até a próxima refeição. Nas minhas horas vagas eu comprei isso daqui, ó. Um pirulitinho amarelo que hoje eu vou ter pra vocês e que eu fui comendo enquanto eu não como nada. E esse pirulitinho bonitinho aqui que eu poderia comer até o cabinho dele porque até o cabinho dele é amarelo. Então enquanto as horas passam da minha vida, o tempo não para, eu fui comer esse pirulitinho aqui e não dá fome. Até dá fome e eu comi uma coisa amarela que vai me encher mais ainda. O que, essa é a bexiga? Bexiga? O que, essa é a bexiga? Seu fome vai ficar cheio? Não, mas o estômago é tipo uma bexiga porque você vai comendo e vai enchendo o estômago. É uma coisa que a bexiga possui o ar. No seu corpo tem bexiga também, mas não é essa a bexiga. É, mas... é. Eu comprei um saco disso, então vai ter muito... então tem muito problema pra mim ficar comendo a... Então tem muito... Comprei um saco desse pirulito aqui, então tem muito pirulito pra mim ficar comendo o dia inteiro. Então beleza mano, vou ficar comendo pirulitinho aqui. E quando me der uma fome, aquela fome estrondosa, que ela é nascente o dia inteiro da vida dela, eu volto a gravar pra vocês. Voltamos mano, nosso dia já está afindando, essa grande jornada de comer 24 horas comida amarela. Então vamos agora almoçar essas batatinhas aqui que eu comprei, também que são amarelas, então dá super certo. Vou tirar o cabelo porque ele tá fazendo sombra. Vou tirar o cabelo não, tirar o boné, é. Que burro. Vamos abrir isso aqui então. Aqui... É feroz. Que? Eu quero. Quer tirar os olhos daqui? Olha só moleque, aqui tem batatinha. Essa batatinha tá muito boa parece? Os bananinha. Deste jeito eu falo, mas eu falo sem receio. O cara que tá ali atrás, é um cara muito feio. Agora que eu te falo que é desse jeito assim, você tem que pensar a hora de falar de mim, porque o bagulho é louco e tá ligado pro CD, que agora dá uma batata senão eu vou te bater. Olha só moleque, eu sou sensacional. O Richard parece essa batatinha, só que sem sal. Se a gente tá ligado, mano, essa batatinha não fica boa. Porque o que o Richard gosta mesmo, fica à toa. Mas eu acho que vou te falar que as ideias tá fracas, porque você é grude. Mas eu acho que faltou a batatinha, nem de sal, faltou a ketchup. Olha só moleque, eu falo sem patifarias. Meu cabelo tá parecendo o do Zacarias. Tá ligado, mano? Minha maçuta bonitão. Por que é que, mano, eu sou o bananão? Gente, vocês veem a produção boa que tá aqui. Olha. Essa produção aqui, ó. Olha aí. Tem que segurar a lanterna. Porque o cabo aqui tá uma bosta, cabinha aqui, ó. Tá uma bosta, cabinha aqui. Aí tem que ficar assim, tá pegando o bagulho. Tá vendo aí? Fica boa assim, ó. Pode se ver. Então, mano, eu vou ficando com a minha janta aqui. Porque isso aqui realmente tá enchendo. Não sabia que batatinha enchia tanto assim. Eu comprei também vários miojos. Então tem muito miojo pra vim comer ainda. E encerrasse a noite de 24 horas comendo comida amarela. Então, beleza, bananinhas. Amanhã cedo eu volto aqui, encerro o vídeo pra vocês. E encerro esse desafio aqui. Foi um pouco difícil, mas também fácil. Porque era só comida amarela. E comida amarela é muito bom. É, tirando aquele miojo lá que não tava muito bom não. Também mais ou menos. Então é isso, galera. Amanhã eu volto pra vocês. Boa noite! Bom dia, galera. Mano, voltei aqui. E vocês devem estar se perguntando porque do nada eu pareci com o cabelo rapado. Mas se vocês me seguem no Instagram, vocês sabem o porquê. Porque veio um cabeleiro aqui ontem e fez isso no meu cabelo aqui, ó. Que ficou muito top. E ele veio aqui ontem à noite. Então eu cortei o cabelo e foi por esse motivo. Eu acordei agora, mano. E eu acabei de ver que já se passaram o tempo de eu acabar de comer comida amarela. Mas eu quero ficar aqui com vocês conversando um pouquinho enquanto eu como essa bolachinha aqui que supostamente é amarela. Não é amarela daqui, mãe? É muito amarela. Então, gente, minha visão pra classificar as coisas tá muito boa. Não é amarela. É doce. Vocês viram como que é uma bolachinha, né? Né, né, né? Meu irmãozinho acabou de me dizer que essa bolacha aqui não é amarela, gente. Eu acho que é amarela sim, ó. Pela câmera não dá pra ver muito não, mas é amarela. É amarelado, claro. Então vale porque é amarelo. Eu acho que se você passar margarina, eu acho que ela vai ficar mais amarela. Hum, até que minha mãe não serve só pra limpar a casa. Ah, mentira. Verdade, dá certo. Vou pegar a margarina e eu passar a bolacha pra ficar mais amarela ainda. A margarina aqui, seu cu. Eu já sabia. A margarina na minha frente aqui. Eu levantei pra ir lá pegar outra margarina. Gente, como vocês chamam esse negócio aqui, ó? De margarina ou manteiga? Tem umas pessoas que chamam de manteiga. Mas tá escrito na própria embalagem que é margarina. Bolacha é boa, louco. Nossa, nossa. Mas você não falou que o seu tempo de comida amarela acabou? Sim, acabou. Mas como eu faço nas próprias escolhas, Eu quero comer bolacha só pra poder encerrar o vídeo com os bananinhas aqui e continuando com a comida amarela. Porque existe várias variações com a comida amarela, gente. Não enjoa com a comida amarela. Inclusive, a comida é muito boa. Oi! A minha irmã, ela acha que ela tá num palácio, tá ligado? Um palácio, ela tomando um Danone com uma taça. O que é isso? Danone. Uhum. Eu posso tomar agora? Porque acabou no dias amarelo? De nada, ela faz propaganda aqui da aparência dela. Então, beleza, bananinhas. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí. Compartilha pra todo mundo esse vídeo. E uma coisa estranha aqui desse vídeo foi que não teve banana. Acho que a principal coisa que tinha que ter nesse vídeo comendo comida amarela era uma banana. Mas não... Não deu pra comprar banana. Então não teve banana. É verdade. Deixe também no comentário dos vídeos qual tipo de vídeo que você quer que eu faça pra vocês. Eu vou estar trazendo vários vídeos aqui incríveis pra esse canal, mano. Então não perde. Ele tá trazendo vídeo duas vezes por semana. E vocês querem uma dica? Coma um banana porque é tomada. Não dá mais pra morrer. A não ser... Que num jogo de quem comer comida amarela, você acaba comendo um veneno de rato que é amarelo e acaba morrendo. Mentira, tá, gente? Faz assim não, pelo amor de Deus. E tchau! Tchau, bananinha! Uhum! Boa, mano! Sí! E aí